Morrer é afogar-se, portanto, nadarei até que não mais consiga. É o meu fardo carregar um olho de Deus, é o meu privilégio ver a verdade. Não cabe a nós compreender o propósito das coisas, não cabe a uma gota de chuva compreender o vale de um rio. Sabemos o seu nome verdadeiro, não temos medo de você. A vida não é equilíbrio, é movimento. Espírito tolo, desapareça! Você sofreu, mas não aprendeu nada. Abominação! Você não está em movimento. A sua alma é uma poça estagnada e fétida, nunca tocada pela maré. Seus poderes foram roubados do fluxo, você amaldiçoou o seu lar. Criatura tola, você pararia o tempo quando tudo deveria estar em movimento. Você quis ser um Deus, mas tudo que conseguiu foi ser uma relíquia inútil. Você não está livre da morte. Você já morreu. De você, eu gosto. Espírito tolo, desapareça! Homem do norte, vou te mostrar como é que faz. Forte, eu sei que você é. Quero saber se aguenta. Finalmente, um homem que não vai quebrar. Você vive como Nagakaburus quer. Bom, você se movimenta bem. Agora, precisa encontrar alegria no movimento. Dever, honra, nações, tudo isso é falsidade estagnada. Vocês são escravos da mentira, enquanto nascemos para ir atrás de nossos desejos. Leis, regras, tudo isso é falsidade. A verdade é o caos. Seu Deus foi esquecido, o meu não pode ser ignorado. Profetiza a falsa. Você nem mesmo serve a um Deus de verdade. Eu não desafio você. Eu trago você ao teste. Seu povo busca uma morte digna. O meu, uma vida digna. Seu povo finge ser forte. Acho que tem medo. Você está em movimento, amor. Você aprendeu sua lição. Agora lute, mate, conquiste. Você nada bem, Game Plank. Ela não te mostrou como ir em frente? Vá logo! Não quero desculpas. A falha foi sua. Já partiu o coração de alguns homens? Já quebrei a coluna de outros. Você vai ser o primeiro de quem vou quebrar os dois. Você quer vingança? Vá atrás dela! Você pagou o seu tributo à mãe. Agora, me mostre o que ela ensinou. Honra? Dever? O que importa é o que o seu coração exige. Você vive como o Nagakaburus quer. Bom. Você seguiu nossos caminhos como se tivesse nascido neles. Game Plank vai te encontrar. Você vive como o Nagakaburus quer. Bom. A tempestade é Nagakaburus. Você cultua, mas está cega. Eu não desafio você. Eu te trago o teste. De você, eu gosto. Confie no movimento. Todos os espíritos são Nagakaburus. Nenhum amor é impossível. Meu Deus exige que você siga seus desejos. Espírito tolo, desapareça! Seu Deus oferece luz sem sabedoria. Você louva o sol, mas é o meu Deus que o move pelo céu. Sua fé pede obediência. Ela é fraca. Game Plank estava se afogando. Suas ações lembraram ele de como se nada. Game Plank vai te encontrar. Foi você que mostrou a Game Plank o caminho. Por isso eu agradeço. Você está em movimento, mas só como um parasita em um hospedeiro. Você é uma criação vil, nascida da ignorância. Coisa feia. Você não foi feita por Deus. Você foi feita por tolos. Que tipo de Deus burro fez você? Criatura, você se movimenta, mas é inútil. De você, eu gosto. Você não vai mais causar problemas a essa terra. Eu sou sua inimiga porque você ofende meu Deus. Porque você não pode mudar. Você é uma nuvem de almas quebradas. Uma verdadeira abominação. Você vai me desafiar? Até mesmo a morte tem medo do meu Deus. Você é um ciclo sem propósito. Eu acabarei com isso. Aberração, eu trago morte certa a você. Você não merece boas-vindas aqui, criatura. Seu renascimento foi roubado. Criatura, por que eu daria atenção a mentiras quando posso ver a verdade? Seu vocabulário fino não disfarça suas falcatruas. Você se movimenta apenas pela fome que consome a si mesma. Quem, Plank, vai te encontrar? Oh, criança, você é uma graça. Mas duvido que ficará assim por muito tempo. De você, eu gosto. Mude ou sinta a ira do meu Deus. Criaturinha, não preciso de empatia. Busque aqueles que precisam. Volte pra onde os homens são fracos e precisam de sua inspiração. Por que precisaria da ajuda de um espírito? Eu sou guiada por Nagakaburus. Gostei disso. Acho que vou comprar um desses pra todo mundo. Não é o que temos, mas sim o que podemos jogar fora. Quando isso estiver acabado, vai ser uma excelente oferenda. As coisas devem ser mantidas somente enquanto precisamos delas. Só o que se move, só o que vive, tem valor. Meu Deus é um movimento, mas velocidade é útil. Eu vou passar por cima deles. Não entendo o que isso tem a ver com presunto. Quem é Randuin? Era uma sacerdotisa? Sterak? A fúria da grande mãe é o que eu vou trazer. O Kraken, a serpente, a Hidra, a aparência de um deus, só é limitada por aqueles que o observam. É o meu deus que me protege. Mas essas roupas de metal são legais. Aqui você é chamado de monstro. Em Buru, você seria chamado de jantar. Eu acabei com serpentes maiores quando era criança. Eu acabei com